Olá pessoal, estou passando aqui para dizer para vocês que nós ainda temos que fazer o resumão do capítulo 25 do curso e que hoje eu acho que a gente vai entrar só à noite para falar do livro, tá? Acho que eu não vou conseguir porque hoje eu tenho um monte de coisa para fazer, graças a Deus, né? A paz do Senhor para vocês também, então hoje eu devo entrar à noite, tá? Para a gente fazer uma leitura rápida entre a gente, tá bom? Aí é o capítulo 26 hoje, ok? Estou passando para deixar um bom dia para vocês, para vocês se prepararem aí então que a gente faz o resumo e mais tarde a gente lê o livro que eu vou ficar a tarde fora, tá? Um beijo no coração de vocês, bom dia, que Deus abençoe.